Olá, gente! Tudo bem com todos? Hoje, dia 11 de maio, segunda-feira. Espero que ontem, dia das mães, todo mundo tenha passado bem com sua mãe, mesmo que tenha sido em casa, né, gente? Não pude nem comemorar muito diferente devido a essa pandemia, mas a gente está bem. O que importa é que a gente está bem, está com saúde e tudo isso vai passar. Hoje, nossa aula é de português. Lembra que eu falei que sempre na última aula que eu passar, uma atividadezinha para fazer com a ajuda dos seus pais, ou sozinha se conseguir, na outra aula eu irei corrigir. E será hoje, está certo? Porque semana passada, quinta-feira, eu passei uma atividade para vocês fazerem do caderno de apoio. Então, a gente vai fazê-la agora, ok? Primeiro passo, eu já sei que todo mundo pegou tudo, né? Estojo, agenda, caderno, pode ser que a gente precise, nosso livro de dados que o caderno de apoio. Então, agora todo mundo pegando seu caderno de apoio, como eu também, tá bom? Vamos lá, todo mundo abrindo a atividade de casa, viu? Olha, a nossa atividade de casa da última quinta-feira foi a página 23 e 24. Aí a tia respondeu para vocês, que eu sei que vocês já responderam. Vai pegando a canetinha verde, substantivo, gênero e número. Lembra que a tia Leu explicou? Aí agora a gente vai só responder. Escreva um ou uma antes dos substantivos para indicar o gênero, se ele é masculino ou feminino. Então, vamos aí corrigir. Veja se você acertou. Trabalhador, um trabalhador. Poltrona, uma poltrona. Televisão, uma televisão. Violão, um violão. Vai corrigindo, viu gente? Com a canetinha verde. Tá certo? Gente, peraí. Vamos ver aqui a próxima palavrinha, que a tia vai pegar o livro dela, que fica melhor. Beijo. Então, vai ser um beijo. Carroça, uma carroça. Travesseiro, um travesseiro. E amigo, um amigo. Fruta, uma fruta. E flor, uma flor. Se todo mundo fez certinho, você vai ver aí nesse slide. Confere também, se não conseguiu entender muito a minha fala e corrija de verde, ok? Vamos para o 2. O 2 você vai escrever nos quadrinhos. M, se for para a palavra, que estiver no masculino. E o F, se a palavra estiver no feminino. Princesa. Lembre-se, para você saber se a palavra está no feminino, no masculino. Você usa antes os artigos. Então, uma princesa ou a princesa. Então, vai ser feminino, não é isso? Então, a gente coloca o F. Tio, masculino. Amiga, feminino. Aí, você bota o F. Sogro, M, porque é masculino. Padrinho, M, porque também é masculino. Cantora, F, porque é feminino. Bisneto, M, porque é masculino. Médica, F, porque é feminino. Irmão, M, porque é masculino. Tia está corrigindo um pouquinho mais rápido, gente, porque vocês já fizeram, viu? Lembre-se, estão apenas corrigindo. E você veja aí nos slides se você acertou, viu? Se a tia foi rápida demais. Vamos agora para o terceiro. Passe as frases para o plural. A mulher chegou. Então, como é que vai ficar o plural quando é mais de um C? As mulheres chegaram, tá certo? B, o alemão é alto. Como é que vai ficar? Os alemães são altos, ok? Letra C. O pastel estava gostoso. Os pastéis estavam gostosos, ok? E a letra D, para terminar esta página, o homem comprou um pão. Então, vai ficar os homens compraram uns pães. Tudo no plural, ok? Veja aí. Vou dar só um minutinho para você colocar a canetinha verde. Olha aí nos slides, estão vendo? Pronto? Corrigiu? Pronto. Então, já que todo mundo corrigiu, então agora a gente vai para a próxima página, tá bom? Gente, essa próxima página, ela sai um pouquinho do lugar, mas é porque tia Yara não está respondendo aqui de caneta, né? Nem no lápis, no quadro, porque a gente não está de quadro. Então, eu tive que responder colocando uma caixinha de texto, por isso que está assim. Mas eu sei que vocês fizeram direitinho. E colocaram no início da linha, se não der, é que vai para a outra linha, ok? Vamos lá. Para a página 24, todos vocês, tá bom? Vamos. Escreva estas palavras no plural. Mar, vai ficar mares. Avestruz, avestruzes. Capitão, capitãs. Colher, colheres. Raiz, raízes. Cor, cores. Homem, homens. E bombom, bombons. Corrija de verde e vamos para o número 5, ok? Letra A. Passe as frases para o feminino. Então, agora você vai passar para o feminino, porque todos estão no masculino. O genro do japonês é gentil. Aí vai ficar a nora da japonesa é gentil. Letra B. O ladrão foi preso pelo delegado. Aí vai ficar a ladra foi presa pela delegada. A gente passa a frase inteira para o feminino, viu? Letra C. Papai e vovô foram ao sítio buscar o cavalo, o bode e o boi. Gente, vocês estão vendo que a minha linha ficou apertada. Eu sei que a de vocês também. Aí você pega e escreve numa linha. Se não der, pode escrever abaixo dela, que não tem problema não. Mamãe e vovô foram ao sítio buscar a égua, a cabra e a vaca. E a letra D de dado? O meu compadre é padrinho do irmão do meu marido. Então, como é que vai ficar? A minha comadre é madrinha da irmã da minha esposa. É totalmente no feminino, ela é inteira, ok? Corrija e quem errou aí, apague e conserte que dá tempo, viu? O seis, escreva o masculino. Mãe, pai. Responde aí, gente, do outro lado. Cabra, bote. Égua, cavalo. Mulher, homem. Responda. Ladra, ladrão. Príncipe, princesa. Duquesa, duque. Madrinha, padrinho. Ok? Corrija de verde, tá bom? Agora vamos para o sétimo. Escreva o singular das palavras abaixo. Pães, singular. Lembre-se, plural, mais de um ser. E singular, apenas um. Pães, ficará pão. Anéis, ficará anel. E mulheres, ficará mulher. E juízes, ficará juiz. Ok, gente? Todo mundo corrigiu. Pegue a canetinha verde. E quem não conseguiu ainda, corrija que dá tempo. Vá que a tia tá esperando, tá bom? Pronto? Terminaram? Pronto. Agora, depois dessa correção, essa foi a atividade de casa anterior. Agora a gente vai deixar de ladinho ou em cima da sua mesinha, onde você quiser. E vai pegar agora o nosso livro didático. Eu já peguei o meu. Cada um pegando o seu. Ok? Ao pegar o livro didático, a gente vai dar uma continuação. Vou pedir que todos vocês abram na página 66. Ok? Na página 66. Aí você vai me dizer, puxa, tia Iarão fez a 64 e a 65. Mas eu vou fazer no dia de produção textual, tá certo? Vocês lembram que a gente usava aquelas páginas que tinha sempre uma produção? Nesse nosso caso, é uma carta para criar e escrever? Então isso vai ficar para a produção textual. A gente vai só para a matéria de português agora. Tá ok? Vamos lá. Atividades. Todo mundo com o seu. Use o que aprendeu. Leia carta de reclamação a seguir para resolver as atividades. Recife. Todo mundo acompanhando com a tia. Veio na página 66. Pega o marcatexto, pode precisar. E vai lendo também aí. Recife, Pernambuco. 12 de janeiro de 2016. O pedido 17581-2740 correspondia a uma caixa de giz de cera, um kit de livros de colorir e três cadernos. Um vermelho, um amarelo e um verde. Mandaram os entes corretos. Porém, em vez do caderno verde, mandaram um preto. E eu não quero. Exigam urgência que seja enviado o produto correto, o mais rápido possível. Álvaro. Álvaro escreveu essa pequena carta. Agora vamos lá responder. Pega o lápis como todo mundo. Foi somente um trecho, né gente? Qual o motivo da reclamação feita por Álvaro, gente? Por que ele está reclamando? Nesse trechinho que foi muito pequeno que a gente leu, já dá pra entender, não dá? Ele está reclamando de quê? Ele fez um pedido de materiais. Mas os materiais que ele pediu vieram todos iguais? Observaram? Não veio. Então, qual é o motivo da reclamação feita por Álvaro? Qual é o motivo? A chegada de produtos diferentes. Aí você escreve. Escreva aí pra ajudar a tia no número 1. A chegada de produtos diferentes. Escreveram? Estou esperando. Vai, escreva. A chegada de produtos diferentes. Ok? Número 2. Vamos fazer junto comigo. Identifique alguns dos elementos do gênero. Carta de reclamação. Saiu uma cartinha de reclamação que Álvaro fez. Vamos lá. Os elementos que existem. Remetente. Quem foi que escreveu a carta? Quem, gente? Responda-o. Acertou quem respondeu? Álvaro. Ok. É Álvaro mesmo. Destinatário. Pra quem foi a carta? Quem foi? Quem acertou? Ok. O gerente ou proprietário da empresa. Ou se você colocar apenas empresa, também tá bem. Tá bom, viu? Ou você vai colocar o gerente, ou você vai colocar a empresa. Ok? Um dos dois. Terceiro. Analisando o remetente. Assinale as alternativas corretas. O remetente foi Álvaro, né? Vamos ver. Trata-se de um consumidor. Álvaro reclama da falta da resposta do gerente. Ou ele não se mostra irritado nem nervoso com o problema. Isso aí não vai ser mesmo, né, gente? Porque ele já ficou chateado, porque o caderno vem diferente da cor. Então, qual é o que a gente acha? Que mais vai chegar perto? Vocês acham que é qual? Vamos ver aí quem acerta. Trata-se de que, gente? Trata-se de um consumidor. Então, você vai marcar aqui, ó. Um X nesse primeiro quadril. Eita, que o meu X ficou feio. Mas vai desse jeito. Aqui é assim, mas vocês capricham. Então, você vai marcar no terceiro um X. Logo no primeiro quadril, ok? Vamos lá para o quarto. Com base em seus estudos sobre o plural das palavras, lembre-se, singular não apenas um ser. Plural mais de um ser. Reescreva as frases a seguir, passando-as para o plural. Vamos ver quem acerta. Letra A. O documento é muito importante para o consumidor. Como é que vai ficar esse plural? Vamos lá? Digam aí para me ver. Ok, quem acertou? Quem disse isso, acertou. Os documentos são, porque o plural de é, é são, são muito importantes para o consumidor. Porque aí a gente está se referindo um só. Então, aí está falando documento. Então, o plural é documento. Então, os documentos são muito importantes para o consumidor. Escrevam. Catia, espera. Escrevam. Os documentos são muito importantes para o consumidor. Ponto. Não esqueça da primeira letra maiúscula. Letra B. Aquela empresa resolveu o problema. Como é que vai ficar esse plural? Vamos ver. Aquelas empresas resolveram o problema. Ok? Vamos lá de novo. Aquela empresa resolveu o problema. Faça bem devagar, mas agiliza um pouquinho. Aquelas empresas resolveram o problema. Copiaram? Copica, te espera. Copica, só um pouquinho. Vá. Aquelas empresas resolveram o problema. Ok? Conseguiram? Fizeram tudo? Agora, vamos passar para a página 67. Mas antes, pegue a canetinha verde e corrija lá. Se você fez igualzinho a mim, corrija a página 66. Tá ok? Vamos para a página 67. Cinco. Com base em seus estudos sobre o gênero das palavras, escreva o masculino dos vocábulos a seguir. Lembre-se que gênero das palavras é o masculino e o feminino. Vamos lá. Autora. Qual é o masculino, gente? Falem. Acertou quem disse autor. Ótimo. B. Senhora. Falem. Ótimo. Quem disse senhor, também acertou. Autora. Autor. Senhora. Senhor. Mulher. Ótimo. Homem. Acertou. Quem falou homem, acertou. Consumidora. Falem. Ótimo. Quem disse consumidor. Consumidora. Consumidor. Ótimo. Agora, a gente vai ler um pouquinho, tá ok? Para fazer mais. Leia a postagem a seguir, que apresenta uma situação tanto diferente. Algumas amigas de Jade, Rutherville, cansadas da atitude dela, resolvem se manifestar enviando uma postagem anônima pela internet. Vamos ler? Jade. Eu vou ler e você vai acompanhando, viu gente? Depois faça essa leitura também. Me reuni com algumas das garotas e estamos tão cansadas de seus comentários, recorrentes sobre a sua vida e cada pequena coisinha que há de faz. Olha, nós todos temos filhos, pelos quais somos loucas. Adivinha, todo pai acha que seu filho é o melhor do mundo, mas não fazemos todo mundo engolir isso. Ela veste uma roupa nova, bem, tire uma foto e mande privadamente para a pessoa que deu a roupa para ela, não para todos. Ela, em gatinha para fora do tapete, nós nunca ligamos. Ela tem seis meses, grande coisa. Pare e pense, se todas as mães postassem todas as bobagens sobre seus filhos, tenho certeza de que você se cansaria muito rápido. Mal podemos esperar para você voltar ao trabalho. Talvez você não tenha tanto tempo para passar no Facebook. Adi é linda e nós todas a amamos, mas nossas crianças são demais também. Acho que você está irritando muita gente com seus, ah, de isso e ah, de aquilo. Achamos que isso diminuiria depois do primeiro mês, mas isso não aconteceu. Nem todo mundo está tão interessado quanto você sobre o que Adi faz. Então, dê um tempo. Estamos fazendo isso para que você saiba o que realmente as pessoas pensam. Nossa, gente, vocês viram essa postagem? Nossa, essa postagem. Será que ela vai gostar? Hum, vamos ver. Agora vamos para a próxima página, fazer a interpretação dessa postagem. Leia novamente, viu, gente, se você sentir necessidade. Sexto, quem é o autor da postagem? Quem foi que postou isso? Isso. Quem foi? Quem? Acertou. Uma amiga de Jade. Aí você vai escrever aí no número seis. Uma amiga de Jade. Escrevam que a gente espera, tá bom? Porque aí está perguntando quem é o autor da postagem. Uma amiga de Jade. Não se esqueça que Jade é com J maiúsculo, viu? Vamos agora para o sete. Para quem a postagem foi destinada? Quem é o nome da pessoa? Quem? Sim, acertou. Jade. Aí você escreve Jade. Oito. Por que motivo essa postagem foi escrita? Vocês lembram? Até eu fiquei passada. Todo mundo gosta muito da filhinha dela, mas todo mundo não queria saber mais. Porque ela só falava na filha, só falava na filha, só postava coisa da filha, não foi? Então, por que motivo essa postagem foi escrita? Porque as amigas de Jade... Aí você escreve. Porque as amigas de Jade estavam cansadas dos comentários dela. Aí você escreve. Porque as amigas de Jade estavam cansadas do comentário dela. Se você quiser escrever diferente, você pode escrever diferente, viu? Tia Yara está fazendo assim apenas para ajudar aqueles que, às vezes, têm um pouquinho de dificuldade e eu não estou pertinho. Tá bom? Por que motivo essa postagem foi escrita? Porque as amigas de Jade estavam cansadas do comentário dela. Ok? Aí agora vamos para o nove. Que tipo de linguagem foi empregada? Formal ou informal? Formal é aquela que a gente usa para falar com o presidente, que a gente usa para falar com a autoridade. Então, será que ela usou esse termo formal? E aí? Acertou quem disse não. Então, que tipo de linguagem foi empregada? A linguagem informal. Escrevam. A linguagem informal. Ok? Agora vamos para o dez. Em alguns momentos, certas palavras aparecem em letra maiúscula. Como é possível verificar neste trecho? Eu percebi também, vocês perceberam? Me reuni com alguns da garotas e estamos tão cansadas de seus comentários. Vocês observaram aí, gente, que a palavra cansadas está escrita totalmente com letra maiúscula. Ó, já tinha sublinhar aqui para vocês verem, ó. Cansada. Eita, que ficou tortinho, mas tem nada não. Cansadas de seus comentários. Então, esse cansadas, toda de letra maiúscula. O que a autora da postagem pretende ao fazer este uso? Ela quis enfatizar o que, gente? Ela quis insinuar. Dizer mesmo que todas estavam cansadas. Que não estavam mais aguentando. Então, o motivo de eu ter colocado as letras todas maiúsculas era para chamar a atenção dela. De jade da amiga. Então, o que a autora da postagem pretende ao fazer este uso? Aí você vai colocar, deixar bem claro que estavam cansadas de toda aquela conversa. E postagem também, tá bom? Então, escreva. Queria dizer que estavam cansadas de todo aquele comentário e conversa. Ok? Agora vamos para o 11. Deixa só a tia apagar aqui, porque ficou feio. O 11. Leia os comandos e faça o que se pede. Vamos ver se todo mundo vai compreender. Vamos lá. Letra A. Escreva o masculino plural de amigas. Veja. Masculino. Ser amigas. Então, vai ser o quê? Amigos. Porque vai continuar no plural. Então, ficará amigos. Escreva o feminino de pai. Pai, mãe. Ok? Escreva o singular de filhos. Filhos está no plural. Então, o singular será filho. Escreva o plural de mês. Mês, porque é apenas um. Se for mais de um, meses. Ok? Aí, meses não tem acento. Viu, gente? Escreva o masculino singular de loucas. Loucas está no plural e é feminino. É de respeito à mulher, menina. Então, o masculino vai ser o quê? Loucos. Mas aí, está pedindo em quê? No singular. Então, você vai escrever louco. 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 Escreveu? Pronto? Todo mundo fez? Caprichou? Na letra? Pronto. Termine que a tia está esperando. Aí, agora, todo mundo com a sua canetinha verde. Ok? E a gente vai para a próxima página. Espero que todo mundo esteja acompanhando bem. Se der sede, gente, olha a garrafinha de água pertinho de vocês. Ok? Vamos agora mudar a página. Também já mudei a minha. Mais um desafio. A gente gosta de fazer isso, né, gente? Lembra da sala? Complete as lacunas com o dígrafo. Dígrafo adequado. S, C. S, C, cedilha, ou X, C. Vamos lá? É excelentíssimo. Veja. É excelentíssimo. Se eu estou dizendo é C, o C, o que é que a gente pode observar? C com E e C com I não se usa cedilha. Aí, já fica mais fácil. Então, ele vai ser o quê? X, C. Escreva X, C. Mais abaixo, a gente vê a palavra crescimento. Olha o som. Crescimento. Veja. Se. Se não se usa cedilha. Então, vai ser S, C. Acertou quem disse? Agora, vamos. É, executar. Aí, ficou fácil, né, gente? É, zé, cu, tá. Então, é executar X, C. Lá em cima, de ladinho, tem crescer. Veja. Cresceu. Vem de crescimento. Se toda palavra originária é da mesma, ela sempre se escreve com a mesma. Se crescimento era com S, C, cresceu, continua S, C. Ok? É exceção. Veja o som. É exceção. É exceção. Então, você coloca X, C. E desça, S, cedilha. Por quê? Cedilha, a gente coloca no Sá, Só, Sul. Com a cedilha, dá o som de Sá. Tá certo? Então, desça, S, cedilha. Agora, essa linha de chegada, a gente gosta, né, gente? De fazer. Vamos lá. Nesta unidade, estudamos temas muito relevantes. Um deles consiste na compreensão do gênero carta de reclamação, né? Na ortografia, os dígrafos S, C, S, C, D, X, C foram estudados. Ou seja, tudo que a gente estudou nesse momento agora, você vai marcar aquele X. Tá bom? Vamos lá. A T também vai marcar aqui com vocês. Eu vou marcar aqui de vermelho. Veja, leitura, veja, aqui, ó. Leitura, interpretação da crônica. Aí, não é comigo, é com você. Se você aprendeu a leitura da crônica direitinho, sem nenhum erro, compreendeu, leu, entendeu numa boa, aí você vai marcar o X. Se você entendeu, né? Aí você vai marcar um X nessa primeira coluna. Capricha no teu X. Se você... Pronto, aí vamos ver a segunda. Leitura da carta de reclamação. Vamos dizer que a leitura da carta de reclamação, você gostou, entendeu, mas não entendeu muito. Então, se você não entendeu muito, aí você vem e marca aqui, ó. Você ainda vai entender, mas naquele momento não entendeu muito. Interpretação da carta de reclamação. Aí vamos dizer que você diga, eita, essa foi boa, gostei, interpretei muito bem. Aí você vai lá e marca o X desse lado, porque você gostou. Produção da carta de reclamação. Vamos dizer que ao produzir a carta, você produziu numa boa, compreendeu tudo. Aí você também vai marcar aqui. Nesse X. Dígrafos. E dígrafos. Esse aí eu sei que vocês aprenderam, gente. Esse C, esse C dele é XC, desde quando no outro conteúdo que a Tia já havia dado. Então, se você aprendeu ele direitinho, você pode marcar nesse primeiro bonequinho. Mas vamos dizer que alguém teve um pouquinho de dúvida. A gente não pode querer que todos sejam iguais. Aí você vem aqui e marca nesse. Flexão do substantivo. Gênero. Esse aí eu tenho certeza. Todo mundo aprendeu. Todo mundo sabe o que é masculino e o que é feminino. Porque desde o infantil 3 que vocês já estudam, né gente? E já vê os professores falarem. Aí você marca o X no primeiro. E flexão do substantivo é o número. Aí você pode até dizer, mas o que é flexão? Mas você sabe o que é o número. Então você compreende. Flexão do substantivo significa o número do substantivo. Se ele está no singular ou se ele está no plural. Aí vamos dizer que você aprendeu bastante. Que já sabia desse conteúdo há muito tempo. E gostou bastante. Aí você vê aqui, ó. E marca o X aqui. Ok? Depois disso tudo prontinho. O que é que você vai fazer? Você vai pegar e vai corrigir de verde. Ok? Quando você corrigir de verde. Aí sim é que você terminou essa idade. Mas agora é uma pausa. Esse primeiro vídeo a gente para por aqui. Aí a tia deixou esse slide aí. Não esqueça de fazer leituras diárias. Saudades de todos. Porque a gente sabe que todo mundo está se sentindo saudades. A tia está se sentindo saudades de vocês. E vocês da gente também. E do nosso ambiente e de tudo, enfim. Da nossa vida normal. Que em breve vai voltar ao normal. Porém, essa pausa, gente, é somente para você beber água. E ir ao banheiro fazer um manchizinho. Mas tem a segunda etapa desta atividade, viu? A agenda nossa vai estar na outra parte. Espera um pouquinho que a gente vai concluir ela. Viu? Por isso que agora você não copiou a agenda. Se você não deu tempo de copiar tudo. Ou responder tudo agora. Responda logo. Antes de ir para o próximo vídeo. Tá certo? Um beijão, viu? Até a próxima. Tchau.